Na porta do presídio, em Aparecida de Goiânia, um reencontro silencioso, mas carregado de emoção. O mecânico André Bernardo Rufino Pereira recebeu o carinho da família e de amigos depois de 16 dias, vivendo momentos dramáticos numa cela com mais 30 pessoas. A minha rotina lá era tomar o café da manhã, sair para o banho de sol, passar duas horas no banho de sol. Ficava só andando no pátio, não tinha nada para fazer e duas horas depois tinha que andar para a cela. Aí só no outro dia de manhã de novo. Um ambiente hostil, escuro, com pouca ventilação, pouca água. É horrível, é horrível o lugar. Do lado de fora, Lúcia Aparecida nunca perdeu as esperanças de ver o marido em liberdade. Mas nunca perdi a esperança, sempre correndo atrás, até chegar esse dia. O mecânico foi preso na oficina onde trabalha depois de ser confundido com um traficante morto há cinco anos. Há dez anos atrás, mais ou menos, o André foi acometido de um assalto aqui na cidade de Goiânia. E nesse assalto levaram os documentos pessoais dele, celulares, espertinhas pessoais no momento. O André se deslocou até a delegacia, fez o boletim de ocorrência. E dez anos depois, ele foi surpreendido com uma acusação de tráfico de drogas e organizações criminosas. Passados seus anos, o André é surpreendido no seu trabalho com um mandato de prisão preventiva sobre essas acusações. Foram os piores dias da minha vida, porque eu fiquei 16 dias longe da minha filha. Eu nunca tinha ficado um dia longe dela. E na prisão eu me apeguei muito com Deus, orava todos os dias, lia a Bíblia todos os dias, para ele confortar meu coração, porque foi muito difícil. O verdadeiro alvo da justiça era Romulo Sobral da Costa, preso por tráfico de drogas e associação criminosa. O criminoso chegou a ser preso no Maranhão, mas conseguiu fugir. O problema é que o nome de Romulo não aparecia no sistema de foragidos, e sim o de André, que veio para a Goiânia tentar uma nova vida. Foi a primeira noite de volta com a família, depois de momentos dramáticos vividos no presídio de Aparecida de Goiânia. Mas o André estava conversando comigo que o trauma ainda permanece, né? Permanece. Permanece porque não passa da noite para o dia, né? Então tem que ver, procurar um médico, né? Para que eles possam me ajudar em algum remédio, alguma coisa, consulta, porque eu não consigo dormir direito à noite. Justamente porque você vivia com medo constantemente no presídio. Vivia com medo constantemente. Nunca tinha visto... Ali é outro mundo, praticamente é outro mundo. E ali eu nunca tinha passado por aquilo ali na minha vida. Mesmo em liberdade, o mecânico continua respondendo na justiça pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa. A defesa precisa provar que André e Romulo não são as mesmas pessoas. Foi concedido para ele a liberdade provisória por meio do pedido de revogação de prisão que a gente fez, mas o processo penal continua. A gente, inclusive, tem uma audiência designada para o próximo dia 8 de março, né? E lá vão ser discutidas todas as provas que existem nos autos até o momento. O dano à pessoa dele, à imagem dele, foi muito grande. Ele foi submetido à prisão, uma pessoa de bem, sem nunca ter tido problema com o crime. Uma pessoa idônea, trabalhador, pai de família, né? E aí E aí E aí E